Deixa eu voltar ao vivo para Dias Dávila, onde o repórter Gabriel Nascimento acompanha aí a entrevista com a mãe de Sara Mariano. Gabriel, com você mais uma vez. Minha filha, eu vou dar mais para a minha neta. Hoje muitas mulheres foram até o fórum, manifestaram, muitas que têm um histórico de violência doméstica e solidariedade à família. Como é que a senhora vê esse comportamento, essa reação da população aqui de Dias Dávila? Que todas as mulheres, quando vê o relacionamento não dá certo, adiante do rei, adiante de Deus, eu quero dizer para todas as mulheres casadas, quando o marido, pela primeira vez, ameaçar, de moste, que não aceite mais esse marido do seu lado. Porque eu tenho certeza, eu vou falar, repetir novamente, que a vida da minha filha foi... Perdão, Jesus. Perdão, que eu estou muito nervosa. Mas a vida da minha filha foi surfada por essa alma cebosa. E eu não quero deixar minha neta com ele, porque ele vai enlouquecer, ele vai querer matar minha neta. Dona Dolores Casemiro falando aqui ao vivo, ela que vai prestar depoimento daqui a pouquinho aqui na 25ª Delegacia. Tive sim essa revelação, dois meses atrás. E ele não está, não está só um mês, planejando a morte da minha filha, não estava só um mês. Dentro do dia 13 de maio, eu tenho a prova que ele já estava planejando a morte da minha filha. E a sua neta, a senhora já teve algum contato com ela? A alma cebosa da mãe dele não permitiu. Mas o rei dos reis vai me dar, de surpresa, em nome do Senhor Jesus, a guarda da minha neta. E a senhora acredita que a motivação do crime foi por causa de questão financeira? Dinheiro, foi por causa de dinheiro. Está aí, portanto, Casemiro, o que diz a mãe, dona Dolores, ainda muito machucada com esse crime bárbaro. Ela que chegou agora à 25ª Delegacia Territorial em Dias d'Ávila para prestar um novo depoimento após o resultado da audiência de custódia, agora mais cedo, em que Ederlan Mariano foi hostilizado pela comunidade. Obrigado.